Olá! Nesta próxima semana estaremos novamente trazendo o programa Empreendedores de Impacto e trazendo para você entrevistas maravilhosas com pessoas que fazem o empreendedorismo rural, tá certo? Então estamos juntos, nesta próxima semana, olha aqui no rodapé do nosso programa na TV Ajarquiba, tá certo? Forte abraço a todos, estamos juntos!